olá tudo bem então hoje eu vou fazer essa blusa aqui eu estou fazendo para minha irmã vou dar todas as explicações os detalhes as dicas e tudo mais tá primeiramente eu vou falar sobre a linha né pra essa blusa da minha irmã tá essa prata eu fiz com essa linha tá que a lei se o ar ela comprei aqui na loja deixou aqui no japão no brasil também tem essa loja mas dependendo do lugar não tem né lá em são paulo tem e agulha que vai com ela é de um milímetro a 1 75 tá eu vou estar utilizando essa de 1 75 e foi com essa que eu fiz a blusa tá e ela tem 20 gramas 80 metros eu vou precisar de mais ou menos mil metros ok mil metros agora eu vou usar essa daqui porque eu não tenho mais esse tipo de linha aqui em casa eu gosto bastante dela gosto de fazer as amostras para vocês com ela eu gosto muito muito mesmo né ela é muito boa ela é de algodão tá eu vou usar essa daqui que eu venho da minha irmã que a litos ela é média em japã tá aqui ela tem 25 gramas 105 metros e ela vai com agulha número 3 que é de 2.3 milímetros mas a gente pode estar usando até 2.5 sem problema nenhum tá não vai dar diferença eu vou precisar de muitos marcadores a o que vocês tiverem alfinete tá ou até mesmo um qualquer marcador que você tiver tá eu vou precisar ok aí não vai dar pra ser linha porque a linha você vai ter que ficar tirando toda hora do lugar tá então depois vocês vão saber por que e como que eu vou fazer utilizando os marcadores ok se você tiveram mais ou menos uns 30 alfinete aí já vai ajudar tá é o mais ou menos o que eu vou usar tá bom um pouquinho menos mas é sempre bom ter mais então olha só todos os tamanhos que eu visto né mostrando pra vocês é do tamanho g né então aqui é o seguinte para aumentar ou diminuir vocês vão diminuir ou aumentar oito pontos tá então no caso aqui exemplo você vai aumentar ou diminuir 8 aqui na frente 8 aqui nas costas tá então são 16 pontos aqui na manga pra você que usa é tanto faz como tamanho p como tamanho g não vai precisar fazer aqui o aumento porque porque depois eu vou explicar pra vocês como vocês podem estar aumentando tá e diminuindo aqui nessa parte tá então não tem problema não tá bom a não ser que você queira que fique justinha e não queira que fique um pouco largo pra quem usa o tamanho g tá e aqui também né no caso se você precisar aqui na parte da cava se você precisar de mais aí sim você vai aumentar tá bom bom enfim olha só então fica assim se você usa tamanho p m g né ou maior você pode aumentar de 8 em 8 ou diminuir de 8 em 8 mas sempre contando lembrando você tem a frente diminuir 1 então são 8 atrás você vai diminuir 1 tá então são 16 pontos para aumentar a mesma coisa então é isso então vamos lá né esqueci de da orientação das linhas pra vocês bom eu não vou ficar fazendo muita propaganda tá então vocês podem estar utilizando né é qualquer linha que vá com agulha de 1 em 75 eu acho que tem aquelas mais famosas e as mais simples aí no brasil tá cheio né tem um monte eu não vou ficar fazendo propaganda direto assim porque eu não ganho nada com isso né e de repente pode ser que eles não gostem alguma coisa assim então né a gente vai evitar tá bom então vocês podem estar utilizando aí tá é uma linha de algodão aquela aquelas bem simples né sem problema nenhum tá bom então para começar eu vou fazer 192 correntinhas então eu vou fazer aqui normalmente tá sem alargar as correntinhas tá bom aqui para quem tem dificuldade né de fazer as correntinhas e depois é na hora de fechar né fica lá vendo se tá torto ou não é só fazer aqui um pedaço solta aqui pega aqui na primeira já deixa aqui na agulha e aqui você continua fazendo olha só tá então na hora que você for fechar é só você pegar aqui fazer isso aqui ó ok fica bem mais fácil né então aqui deu 31 centímetros tá dobrado em dois então aqui deu 192 correntinhas tá então aqui é só fechar em círculo aqui assim vou começar fazendo uma carreira em ponto alto então três correntinhas para subir e vou fazer um ponto alto para cada ponto eu vou seguir fazendo assim até o final então olha só aqui eu medir a correntinha na hora que eu iniciei deu 31 centímetros até aqui tá dobrando 62 então agora que eu fiz os pontos altos olha só ele dá diferença de 2 centímetros a mais 33 centímetros ok então eu medi aqui só pra saber se vai passar a minha cabeça não tem problema nenhum tá então aqui tudo certo agora eu vou fazer a segunda carreira aqui então primeiramente eu vejo se não está torcido né e prendo com um ponto baixíssimo tá então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo e novamente aqui mais um ponto baixo faço uma duas três correntinhas eu vou pular aqui ó 123 aqui no quarto eu faço dois pontos baixos faço uma duas três correntinhas pulo 123 aqui no quarto novamente eu vou fazer dois pontos baixos então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok então aqui eu fechei então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo agora eu vou caminhar aqui no segundo um ponto baixíssimo e aqui nesse espaço com um ponto baixíssimo faço uma duas três correntinhas faço aqui um ponto alto dois pontos altos tá então aqui eu vou fazer a terceira carreira três correntinhas vem aqui no próximo espaço passa um ponto baixo três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse próximo espaço eu vou repetir um ponto alto dois e três uma duas três correntinhas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo três correntinhas um ponto baixo no mesmo lugar uma duas três correntinhas e no próximo meu bloquinho de três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira para terminar essa carreira eu vim aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a quarta carreira faço aqui uma duas três correntinha aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte eu faço aqui um ponto alto aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto e novamente mais um ponto alto então aqui eu vou ficar com cinco pontos tá Ar peçando peçando veçando peço jeka e peças três correntinhas um ponto baixo aqui na argolinha três correntinhas e aqui eu faço novamente meus cinco pontos altos bom a quinta carreira eu vou fazer aqui três correntinhas aqui no seguinte eu faço aqui um ponto alto no seguinte um ponto alto faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo eu vou fazer um ponto alto aqui no seguinte eu faço um ponto alto no seguinte um ponto alto eu vou passar para o próximo leque aqui no primeiro ponto alto e vou repetir um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo eu faço aqui um ponto alto no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto tá e agora eu posso passar para o próximo leque e repetir novamente tá então chegando aqui eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo tá então agora eu vou fazer a sexta carreira aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar tá passa uma correntinha de espaço vem aqui nessa argolinha vou fazer um ponto alto aqui passa uma correntinha de espaço novamente um ponto alto então aqui eu já tenho dois uma correntinha de espaço aqui três pontos altos uma correntinha de espaço quatro uma correntinha de espaço 5 e uma correntinha de espaço e seis pontos altos faço uma correntinha vem aqui entre o leque e outro bem nesse espaço e faço um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha vem aqui nesse espaço faço um ponto alto uma correntinha dois pontos altos uma correntinha três pontos altos uma correntinha quatro uma correntinha cinco uma correntinha e aqui seis ok feita que seis pontos altos faço uma correntinha vem nesse espaço e faço um ponto baixo aí eu começo novamente faço uma correntinha e começo aqui nesse espaço aqui pra terminar eu fiz uma correntinha e fechei com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo tá então agora eu vou caminhar bem aqui até aqui ó esse primeiro espaço tá então aqui onde tem a correntinha eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto alto um ponto baixíssimo e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto sem terminar e novamente um ponto alto sem terminar e arremata faça aqui uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço eu vou repetir três pontos altos fechados juntos faço uma duas três correntinhas no próximo espaço três pontos altos fechados juntos tá vai ficando assim ó e faço três correntinhas aqui no próximo espaço três pontos altos fechados juntos ok aqui mais uma duas três correntinhas aqui no último espaço eu vou fazer mais uma bolinha três pontos altos fechados juntos ok bom aqui eu fiz uma correntinha apenas para aprender tá aí eu venho aqui no próximo leque pego aqui no próximo leque pego aqui no primeiro espaço tá e vou repetir novamente a mesma coisa três pontos altos fechados juntos e faço aqui três correntinhas aqui no próximo espaço a mesma coisa tá assim mais uma vez mais uma vez em cada leque eu tenho que ter cinco bolinhas tá aí eu faço uma correntinha apenas para aprender aqui ok aí eu já passo para o próximo leque no primeiro espaço e faço novamente aqui assim tá então olha só vai ficando assim ó então aqui para fechar essa carreira eu venho aqui pego aqui assim dessa forma tá e faço aqui um ponto baixíssimo aqui puxa lançadinha faço um ponto baixíssimo eu venho aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixíssimo faço uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço eu venho aqui no próximo espaço faço um ponto alto duas correntinhas no próximo espaço faço um ponto alto duas correntinhas no próximo espaço faço um ponto alto no próximo espaço faço um ponto alto duas correntinhas tá bem aqui no próximo leque e vou repetir então aqui no primeiro espaço um ponto alto aqui duas correntinhas e assim eu vou até o final ok bom chegando aqui eu fiz duas correntinhas eu vou aqui na terceira correntinha tá e fecha aqui com um ponto baixíssimo ok agora eu vou voltar a primeira carreira a primeira carreira é do ponto alto eu vou fazer um 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 ponto alto aqui na próxima correntinha um ponto alto aqui no ponto alto eu faço um ponto alto então é só seguir fazendo um pontinho alto para cada ponto ok então aqui vou fazer a segunda carreira a segunda carreira tem uma diminuição que intercalada tá então aqui primeiramente eu vou fazer assim uma correntinha e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo um ponto baixo tá uma duas três correntinha eu vou fazer um ponto baixo tá uma duas três correntinhas eu colo um dois três aqui no quarto eu faço um ponto baixo agora ao invés de fazer aqui no mesmo eu faço aqui no seguinte tá bom porque aí eu vou estar diminuindo um pontinho então aqui um dois três um dois três aqui no quarto eu faço um ponto baixo e aqui no mesmo lugar eu faço um ponto baixo um ponto baixo então é dessa forma que eu vou fazer tá sempre intercalando uma vez aqui dois pontos baixos no mesmo lugar e quando for fazer o seguinte olha só é um ponto baixo em cada ponto ok eu vou seguir fazendo esta carreira dessa forma tá então a partir da terceira carreira eu vou seguir fazendo a terceira carreira eu vou seguir fazendo normalmente aqui tá até a oitava carreira tá bom quando for fazer a nona eu volto a primeira carreira como eu fiz aqui então depois que eu fizer essa carreira do ponto alto eu volto aqui novamente para mostrar né esta carreira aqui que vai mudar tá bom ela vai mudar mais uma vez ok